Senhor Primeiro-Ministro, o país precisa de transformação e de confiança, é verdade. Precisa de um desígnio, como o senhor ainda agora disse. Mas a confusão não está na oposição, mas está no Governo. Não é com este caminho que o Governo está a trilhar que se faz essa transformação e que se constrói essa confiança. Muito pelo contrário. Este é um caminho para que Portugal continue preso a uma economia de salários baixos e extremamente dependente do turismo, para que Portugal continue a ser um país desigual e assente num modelo que não salvaguarda o nosso ambiente para as próximas gerações. Perante os enormes desafios que o país enfrenta, vemos o Governo apostado em dar bordas fiscais em quem menos precisa, abdicando de 1.500 milhões de euros por ano através da descida do IRC que merecia de maneira desmedida as grandes empresas que já hoje terem lucros gigantes. E veja-se, estes lucros gigantes não mereciam os seus trabalhadores e até os seus clientes. não promovem a inovação e não garantem o contributo das grandes empresas para a transição ecológica. O Governo implementa também o IRS Jovem e quer implementar o IRS Jovem que beneficia de maneira desmedida os jovens que já ganham mais, não ajudando a grande maioria dos jovens e abdicando de 1.000 milhões de euros de receita que poderiam ser usados sim para apoiar quem mais precisa, incluindo os tantos jovens que recebem menos de 1.000 euros por mês. O Governo abdica de receita de IMT de imposto de selo apoia a compra de casas até 450 mil euros. Quem são os jovens até 35 anos que conseguem comprar uma casa assim que custa até 450 mil euros? E depois para todos os outros a resposta para os problemas da habitação é vamos melhorar o sistema de transportes, vamos flexibilizar a lei dos usos de solo, ou seja, para todos os outros vão morar longe. Mais uma vez, o Governo está sobretudo a apoiar quem menos precisa, abdicando do dinheiro que poderia ser usado para apoiar quem mais precisa e para verdadeiramente transformar o país e garantir um novo modelo de desenvolvimento assente no conhecimento e na ecologia. Mas é possível fazer diferente e é nisso que o LIBRE está empenhado. Nós queremos construir uma alternativa de progresso e de ecologia que dê mais ao país do que bordas fiscais aos mais ricos e apresentações de PowerPoint para encher os telejornais. Em vez de gastar 2.500 milhões de euros por ano que só ajudam verdadeiramente quem já ganha mais e as poucas megas empresas que existem em Portugal, é possível combater verdadeiramente a pobreza estrutural que continua a existir em Portugal, por exemplo, com a criação de uma herança social de 10 mil euros para cada jovem ou com o aumento do abono de família em 30%. É possível também alegar o passo ferroviário nacional a todos os comboios, testar a semana de 4 dias na administração pública e garantir mais tempo para todas as pessoas, criar a Agência Portuguesa de Inteligência Artificial, melhorar as condições do SNS para competir com os privados e implementar efetivamente o Fundo de Emergência para a Habitação, evitando que tantas pessoas percam a sua casa e que estejam agora em situação de sem-abrigo. E além disso, ainda sobraria muito dinheiro destes 2.500 milhões de euros. Perante os enormes desafios que a Europa e o mundo enfrentam, a continuar assim, o Governo está a desperdiçar o enorme potencial que Portugal tem. E é por isso que nós precisamos de uma alternativa de progresso e de ecologia que esteja pronta para governar o país quando a hora chegar e o livro estará cá para construir. Obrigada. 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 Obrigada.